Mercado de trabalho. Há promessa de uma forte geração de empregos no setor de petróleo e gás no Brasil. Vão surgir novas vagas, mas falta mão de obra especializada. E um dos problemas é a pouca oferta de cursos técnicos gratuitos. Temos uma deficiência muito grande em todo o Brasil de profissionais formados na área técnica. O técnico em construção civil, que era um curso bastante aceito no mercado e hoje quase que inexistente. A área de mineração também é uma área que demanda um número grande de ensino técnico. A área também de tecnologia da informação, o ensino técnico é fundamental. A área do petróleo é uma área que cresce muito. Pesquisa feita pela Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, a FIRJAN, revelou que só no Estado há carência de aproximadamente 30 mil trabalhadores de nível técnico. Empreendimentos como o Polo Petroquímico de Itaboraí, previsto para funcionar em 2012, fizeram aumentar a procura pelos cursos profissionalizantes, principalmente na área de petróleo e gás. Eu já terminei o segundo grau. Assim que eu terminei eu entrei nesse curso. Eu acho que na prática vai ser tranquilo. Com o conhecimento que eu estou adquirindo aqui, vai ser tranquilo. No Brasil, aconteceu que nós fomos para... descobrimos petróleo tardiamente. Nossa indústria é uma das mais novas do petróleo. Nós temos poços nos Estados Unidos com 180 anos produzindo. E nós temos aqui a Petrobras com 50 anos, 50 e poucos anos. O mercado está muito aquecido, mas, no modo geral, o mundo procura pessoas qualificadas para esse tipo de serviço. Quanto que ganha, em média, um profissional nessa área? O profissional que vai trabalhar hoje, embarcado, com conhecimento técnico hoje, ele vai começar ganhando na faixa entre os 2 e 3 mil reais. E, ao longo, ele pode chegar aí até os seus 10 mil reais. Nós temos dois Rufinex, que são os plataformistas. E está tendo uma manobra onde eu vou emendar mais um tubo na minha coluna de perfuração. Nessa escola técnica, o curso dura, em média, 13 meses e o aluno da rede estadual tem desconto nas mensalidades. A procura aqui, para a gente, é bastante. E que eles têm grandes chances de emprego. Temos convênios com as empresas necessitando de pessoais qualificados nessa área. Para ficar ainda mais perto de uma vaga nessa área, é importante que o candidato aprenda pelo menos mais uma língua e busque outras informações sobre a profissão. As prestadoras de serviço, normalmente, elas são transnacionais, elas vêm de fora. E você tem que ter como se comunicar com elas, senão você não vai achar vaga nesse mercado. E no portal do Ministério da Educação, você encontra um mapa nacional com dados sobre as escolas técnicas e seus cursos. A consulta aos dados pode ser feita no seguinte endereço, portal.mec.gov.br. Quem comenta a formação de técnicos é o nosso colunista de educação, Fernando Rossetti. Essa associação entre vaga de trabalho no mercado de trabalho e curso técnico para a formação de profissionais para esta vaga de trabalho é uma oportunidade muito grande de inserção no mercado profissional. O Brasil hoje tem uma série de instituições de formação técnica, especialmente o sistema S, SESC, SENAI, SENAC, que se associam a empresas que abrem vagas de trabalho novas, seja no campo de petróleo, seja em qualquer campo, e pedem para essas escolas formarem técnicos específicos para aquela vaga de trabalho. Quem está procurando o trabalho tem essa oportunidade de identificar novos setores econômicos, os cursos que estão associados a esse setor econômico, fazer o curso e ingressar nesse setor econômico, nessa vaga de trabalho que está sendo aberta. Agora tem um enorme risco aí. O risco é você se especializar demais, achar que você fazendo um curso técnico, você vai conseguir uma vaga de trabalho para o resto da sua vida. O mercado de trabalho, os modelos de produção, a produção em geral da indústria, está mudando em uma velocidade enorme no mundo hoje. E uma formação técnica hoje para uma vaga de trabalho pode estar defasada daqui a dois ou três anos. Na verdade, o bom profissional vai ter que estudar a vida toda. O que caracteriza o profissional do século XXI é que, além de trabalhar, ele estuda e se reposiciona para um mercado que está constantemente se reposicionando. O Jornal Futura faz um intervalo e no próximo bloco nós vamos falar de segurança na internet. Você tem dúvidas? Faça sua pergunta pelo telefone 2273 5020. Um especialista vai lhe responder ao vivo. A gente volta já.